Meu pensamento Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Mais alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir, não vai entender Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você